É galera, mais um jogo que o CSA não consegue o resultado, né? Vamos falar um pouquinho aqui pra vocês sobre esse jogo do CSA. 1x0 pra equipe do Paysandu, mais um jogo como visitante, mais uma derrota pra equipe do CSA. Mas o que mais me chateou foi a postura da equipe dentro de campo. Parecia que o CSA tinha melhorado, mas ontem foi muito ruim. Vou falar um pouco sobre esse jogo. Obrigado pela presença aqui no canal. Dá o like e se inscreve aqui no Espaço da Bola. O resultado do jogo foi péssimo pras pretensões do CSA no campeonato, até porque o jogo foi contra um adversário direto, a equipe do Paysandu. A distância que era de apenas um ponto pra o G8 agora se transforma em três. E o CSA ainda pode perder mais uma posição se o Figueirense ganhar a sua partida. É o fim do mundo? Não. O CSA ainda tem três jogos em casa, mais dois jogos fora e podemos ainda voltar pra disputa. Mas nesse jogo, o empate pelo menos era essencial pra tirar pontos também de um adversário direto. Agora o Paysandu dispara, abre três pontos aí à frente da equipe do CSA e complica um pouco mais a nossa situação. Agora é correr atrás do prejuízo. Tentar recuperar um pouco a equipe, a confiança do time e ganhar esses pontos em casa. São três partidas em casa, é essencial que nessa sequência a gente ganha esses nove pontos pra tentar garantir aí uma posição lá na parte de cima da tabela. De preferência dentro do G8, obviamente. Mas o time do CSA fez uma partida muito ruim agora e vai ter que tentar se reinventar daqui pra frente. O jogo foi muito ruim e que ainda faltou o time colocar algumas das principais peças desde o início. Eu acho que demoraram pra entrar principalmente as novas contratações. Enfim, falando um pouco dos jogadores aí nessa partida, né galera? Como eu tinha falado já, o time do CSA precisa colocar os jogadores que chegaram agora nessa janela de transferências porque em tese são os jogadores que vieram pra resolver a parada. Então, como eu já fiz também uma breve crítica, o Massaro Kappa demorou pra colocar os caras que chegaram. O Heine e o Junior Toginho entraram só no segundo tempo. Esses caras precisam entrar em campo agora porque são jogadores que estão a menos tempo aqui no time do CSA. CSA jogaram meios partidas, dois, três jogos no máximo. Então, são jogadores que pelo menos têm o benefício da dúvida. Porque os outros jogadores que estão aqui há mais tempo, desde o começo do ano, alguns, a gente já viu que os caras não têm a condição de assumir a responsabilidade e colocar o CSA numa posição de classificação. Então, fica também aqui essa cobrança em cima do treinador Marcelo Kappa pra colocar os caras pra jogar. Porque esses caras que chegaram aí, o Junior Toginho veio de uma Série B, porque o Heine veio também de costume de jogar em grandes equipes, vem assim jogar, mas ele não aprendeu a jogar bola, com certeza. O Raiva Negra estava jogando no Campeonato Peruano e vinha de uma Série B muito boa pelo esporte. Então, são jogadores que, poxa, a gente vê que têm condições de apresentar algo diferencial que os jogadores que o CSA está chamado a colocar em campo, eles não vinham apresentando algo positivo. Então, a gente precisa colocar esses caras pra que eles mostrem a que vieram realmente. Faltam um pouco os jogos agora, ainda dá pra gente recuperar posições na tabela e brigar pela classificação, mas que agora a gente vai precisar de uma reformulação aí na equipe do time do CSA. Coloca o Raiva Negra, coloca o Junior Toginho, coloca o Heine. A gente vê aí o Thomas Pacho de vez em quando fazendo alguma coisa, mas tem que dar também a chacoalhada nele, tirar ele da zona de conforto, bota ele no banco em uma partida, coloca esse trio pra jogar lá na frente, pra ver se os caras ajudam o Taliari a fazer alguma coisa. Meio de campo, o Maciel, pra mim, eu acho que continua sendo titular do CSA. Então, é isso, né, galera? Eu acho que a gente precisa colocar esses caras e dar uma cobrada um pouco melhor. Assim como também dar uma mexida aí nos ânimos dos jogadores que já estão aí no time. Porque do jeito que está, a gente está em 12ª posição, podemos perder mais uma, distanciar mais ainda da classificação. Então, a gente precisa mudar um pouco aí o patamar da equipe do CSA. E pra isso, os caras que chegaram têm que mostrar diferencial. Então, essa é a minha opinião aí sobre o jogo. Eu agradeço aí a presença de vocês, galera. Quem está vendo o vídeo aqui, dá o like, se inscreve aqui no Espaço da Bola. E vamos que vamos que eu vou aproveitar os últimos dias aqui no hotel. Valeu, galera. Graças ao meu jogo. Tchau.